Ladrões explodiram uma agência bancária na Lapa, na região metropolitana de Curitiba, durante a madrugada. Não há informações de feridos e nem também sobre o número de criminosos que participaram da ação. De acordo com a Polícia Militar, minutos antes do crime, o grupo atacou o batalhão da polícia da cidade com tiros de fuzil. Após a ação, os criminosos fugiram em dois carros. Em nota, o Banco do Brasil informou que está tomando providências e que vai colaborar com as investigações. O deputado Rodrigo Brown deu mais informações. Nós tivemos essa ocorrência aí no Banco do Brasil, situado na comarca da Lapa. Foi por volta de 4h30, 5h da manhã, onde cerca de 6 a 8 elementos armados com armas de grosso calibre atacaram a agência do Banco do Brasil com explosivos. Na verdade, eles não tentaram violar os caixas eletrônicos, como é o costume dessas quadrilhas, e sim tentaram atacar o cofre principal da agência. E agora é trabalhar com a investigação, com as provas técnicas, com as informações que chegam aqui para nós no COP, para que nós possamos aí, com prioridade total, atacar essas quadrilhas aí que agem nesse segmento criminoso. Veja, dessa vez eles queriam levar o cofre, não só roubar o dinheiro dos caixas. O trabalho mais ousado ainda de levar o próprio cofre do banco. São quadrilhas que agem e, de surpresa, essa é a grande força, porque uma hora atacam aqui na Lapa, outra hora no norte do Paraná. Então, há essa situação em que é impossível prever, em quase 400 municípios que nós temos, é impossível prever onde eles vão agir. É um trabalho realmente complicado. Aí, de volta, entra a inteligência, que o governo do Estado deveria desenvolver, agora que está investindo nessa área de segurança, para tentar cercar a ação desses bandidos.